Nós sabemos bem que os jovens vivem um problema grande de perspetivas de vida e de futuro em Portugal. Dois em cada três recebem menos de mil euros por mês. Muitos dos empregos continuam a ser precários e instáveis. E muitos jovens não conseguem sair de casa dos pais e muitos só o conseguem fazer partilhando com várias outras pessoas o arrendamento de uma casa, o que leva depois ao adiamento dos projetos de vida e de constituição de família. A compra de casa é uma miragem para tantos jovens, mas também para tantos não jovens, quantas pessoas de 40 anos e mais passaram pelas crises de há duas décadas, pelos anos de austeridade e ainda hoje não conseguem comprar casa. Ou seja, é preciso apoiar sim os jovens, mas também os menos jovens, a conseguirem emancipar-se e ter as condições para viver uma vida digna e tranquila. E isso passa pelo aumento dos salários, pelo reforço do estado social e, claro, pelo combate à especulação imobiliária e tudo o que faz com que o preço das casas continue a aumentar. Passa, claro, pela habitação pública a preços acessíveis, como acontece em tantas cidades, em tantos países, que controla os preços do mercado. E habitação pública nos centros das cidades e nas periferias das cidades e não apenas lá longe. Agora, não passa por um programa de medidas para a juventude que ajuda os poucos jovens que não precisam de ajuda e que deixa de fora tantos jovens e tantas pessoas de 36, 37, 38, 39 e por aí fora, anos que precisam sim de apoio. Este programa ajuda, sobretudo, quem não precisa de ajuda à custa de abdicar de receita que tanta falta faz no apoio a todos. Mil milhões de euros no IRS Jovem, 100 milhões de euros na isenção do IMT e imposto de selo. Esta isenção de IMT e de imposto de selo para quem consegue comprar casa. É a receita tão importante para apoiar quem verdadeiramente precisa do apoio para arrendar ou comprar casa e para todas as medidas que estanquem a especulação imobiliária. Ou seja, isto é uma redistribuição ao contrário e por isso nós votaremos naturalmente contra. E o que estamos hoje aqui a discutir é uma autorização legislativa. E a Sra. Ministra disse há pouco que a garantia pública seria por portaria, ou seja, não passará pela Assembleia da República. E por isso nós desafiamos o Governo para que não fuja do Parlamento e para que traga aqui ao Parlamento a sua proposta de garantia de habitação para que a possamos discutir e apresentar também as nossas propostas no apoio à compra de casa. E deixamos aqui este desafio. Muito obrigada.